Be Great, mais que um novo empreendimento, um novo jeito de viver, prático assim, na região mais completa de Goiânia, aos pés do Nova Suíça, para atender seus desejos por uma vida mais funcional. Inovação nas entregas, nos pedidos também, e na rotina, com uma experiência prática e incrível. A academia em casa, check. Mas não uma academia qualquer. A academia. Indoor, outdoor, do seu jeito, no seu tempo. Área de lazer com mais de 2 mil metros quadrados para a família toda curtir. E a piscina? Um caso à parte. Ou melhor, um complexo aquático que deixa mais que a borda infinita, deixa a diversão ilimitada. É, uma área comum, nada comum. O AP? Do seu jeito. Com privacidade, praticidade e, claro, uma churrasqueira na varanda porque você merece. Como merece uma vida prática e tranquila. Be Great. Seu AP do seu jeito.